Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço couve frito com verduras. Eu também faço ele só com cebola e alho, mas minha mãe gosta quando eu faço assim, tá certo? Deixarei tudo na descrição do vídeo. Aqui é sal, aqui é um pouquinho de óleo. Deixarei aqui na descrição do vídeo o jeitinho que eu fiz, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu comprei dois molde couve, tá lindinho, tá? Aí eu tenho esse, vou colocar aqui mesmo que eu ainda vou lavar. E tem esse, esse é a minozinho. Só que eu só vou fazer um, porque é para mim, minha mãe, eu só vou fazer esse aqui. Eu vou lavar folha por folha. Eu não coloco os talos, tá certo? Eu coloco só as folhas assim, ó. Quando eu for cortar, eu mostro para vocês. Eu corto, tiro esse talo grande aqui todinho, tá bom? Então, eu vou fazer só esse molho. E deixa eu mostrar para vocês, porque eu sempre gosto de mostrar, né gente? Tá vendo? Olha que linda, não é? Mas olha o outro lado, olha o lado que eu corto. Ó, dá para ver como ela vem? Dá. Olha para aí. Tá vendo como é que ela tá? Com uma dica que eu aprendi, eu tô sempre passando para vocês, né? Aí vem o outro lado. Que lindeza, né? Então, eu vou lavar o couve bem lavadinho, debaixo da água corrente, tá certo? Pronto. E depois eu deixo ele um minutinho na água com vinagre. Vou lavar essas verduras também, cortar e volto com vocês. Pronto. Tirei os talos maiores. Lavei as folhas bem lavadas debaixo da torneira, tá vendo? E agora eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de vinagre. E vou passar essas folhas para cá, ó. Uma por uma, tá certo? Já lavei bem lavadinha debaixo da torneira. Depois que eu colocar todas elas aqui dentro, eu vou deixar dois minutinhos e volto com vocês. Pronto. Já cortei as verduras. A metade da cebola tá aqui e a metade do alho, tá certo? Então, agora eu vou escorrer essa água e volto mostrando para vocês como é que eu corto o couve. Olha aqui, gente. Coloquei aqui no escorredeiro, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou cortar ele. Olha aqui como é que eu faço, né? Cada um tem seu jeitinho. E pode colocar o talo, né? Como eu falei. Ó. Aí eu tiro, certo? Aí eu coloco aqui, um em cima da outra. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Aí eu vou fazendo ele moinho. Tô colocando ali. Aí pego outra folha. Do mesmo jeito, certo? Lembrando que ela foi lavada debaixo da torneira e depois ficou dois minutinhos com o vinagre. Ó. Tá certo? Às vezes tem alguma lagartinha aí tem que ir. Ó, de novo. Enrola. Coloca aqui. Vou fazer com todos, tá certo? Pronto. Ó. Vocês cortam do jeito que vocês quiserem, tá certo? E também se vocês gostarem de colocar o estalo, pode colocar. Tá bom? Eu é que não gosto. Ó. Aí aqui eu coloco na bacia, né? Eu pego outro moinho. Ó. Pronto. Depois que eu cortar tudo, eu volto com vocês. Pronto. Já está tudo prontinho aqui, ó. Agora vamos para o fogo, né? Pronto. Liguei o fogo. Deixando a assadeira esquentar. Gente, olha o que eu comprei. Eu acho que isso é um gato, né? Comprei um conjuntinho. É de bambu. É a primeira vez que eu estou usando. Aí vamos colocar o óleo. Certo? Vou colocar mais um pouco. Agora eu vou colocar cebola e alho. Vou deixar um minutinho aqui, mantendo, né? E volto com vocês. Pronto. Agora eu vou colocar o couve aos poucos. Baixa o fogo, tá certo? Ó. Dentro de dentro, as mãos estão bem lavadas e eu lavei de novo, tá certo? Porque tem que pegar o couve com a mão, né? E a gente vai mexendo aqui, ele vai dando uma muchadinha e a gente vai colocando mais, mais e mais. Porque se colocar tudo de uma vez, não vai caber, tá certo? Olha, fui colocando aos poucos. Como eu falei pra vocês, já coloquei tudinho, ó. Ele tá murchando, tá vendo? Eu vou refogar aqui mais um minutinho e volto com vocês. Pronto. Se eu fosse refogar só com alho e cebola, eu deixaria assim ele refogar mais um pouco. Colocaria o sal e estava ótimo, né? Só que não. Eu vou colocar mais verduras, como vocês viram. Gente, eu tô gostando desse negocinho aqui, hein? Bem maneirinho. Muito bom de trabalhar com ele. Agora, deixa eu colocar as verduras pra vocês verem. Vamos colocar o resto da cebola, o tomate, a metade do coentro, tá certo? Colocar tudo agora. Só vou deixar um pouquinho do coentro no prato. Aí, mexemos. Eu fiz pouco, fiz só um molho de couve. A gente chama molho, né, gente? Não sei como é que vocês chamam, olha. Porque só é pra mim e minha mãe, tá certo? E ele... A gente vê bem grande, mas ele murcha muito. Principalmente que eu não uso os tal, né? Aí, aqui agora eu vou colocar o sal. Gente, o sal é a gosto de vocês. Vocês colocam um pouquinho e vê se tá bom, tá certo? Eu tenho que colocar pouco mesmo, até porque minha mãe tem pressão alta. Aí, dou aquela misturada. Ó. Tá bonito, não tá? Aí, agora eu vou tampar. Porque essa cebola, essa tomate, vai soltando a aguinha e o couve também, né, gente? Aí, vou tampar. Ó. Aí, daqui a um minutinho eu volto. Passou um minutinho com as verduras. Gente, eu faço assim, porque minha mãe gosta mais assim. Mas, dá super certo e fica muito bom com alho e cebola só, tá? Aí, um pouquinho de cominho, tudo a gosto de vocês aqui. Aí, um pouquinho de colorau, que eu tenho até esquecido de colocar ali. Aí, ela veio aqui e perguntou, cadê o colorau? Não vai colocar não? Eu lembrei, tá vendo? Aí, um pouquinho de vinagre. Mexemos. Mas, esse processo aqui do colorau, vinagre, é depois de tudo isso mesmo. É nessa hora mesmo que colocamos, tá certo? Mexemos, bem mexidinho. Ó. E fica soltando a aguinha das verduras, né? E agora, também coloquei o vinagrezinho. Mexemos e deixamos. Tampamos e deixamos ele aqui mais uns dois minutinhos. Pronto. Se passaram dois minutinhos, vamos colocar o resto do coentro. E dá uma misturada aqui, gente. Está pronta a nossa maravilha. Ó. Tá vendo? Esse é o jeitinho que minha mãe gosta. Ele fica, tipo, como o camão é meio pré-cozido. Ele não fica prito. Prito é quando eu faço só com cebola e alho. E também eu não tampo. Quando eu quero alguma coisa assim pré-cozida, eu tampo a assadeira. Ó. Misturou tudo, né? O coentro agora, para mim, está ótimo. Eu vou colocar ali. Olha o pouquinho que deu. Porque, como eu falei, isso é para mim e minha mãe. Por muita gente tem que ser dois molhos, três molhos, tá certo? Então, eu vou colocar ali e mostro para vocês. Pronto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem a nossa maravilha. Olhem. Eu fiquei ao contrário da câmera. Mas dá para vocês verem. Ó. Que delícia. Deixa eu colocar tudinho aqui e volto mostrando para vocês. Pronto. Coloquei tudo aqui. Se vocês gostarem de margarina ou manteiga, vocês podem colocar, tá certo? Eu não coloco, porque eu acho que tira um pouco o gosto do couve. Olha que maravilha, gente. Olha para isso. Que delícia. Tá vendo? Ó. Muito gostosa essa receita. Muito gostosa mesmo. Eu espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem. Deixem um like para mim. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo, tá certo? Olhem. Para quem gosta de couve, faça que vocês vão gostar. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.